Pipocas, lembrem-se, antes de falar em qualquer tipo de entrevista, principalmente em uma entrevista pra rádio, certifique-se de que você realmente conhece a definição da palavra que você está falando. Caso você não saiba, é provável que cometa o mesmo erro que este cara aqui. Ele realmente ficou sem palavras. Algumas pessoas podem não ter muita noção do quão fora de contato com a realidade elas estão. E isso pode causar alguns momentos extremamente embaraçosos em plena rede nacional, como é o caso mostrado nesse vídeo aqui. Isso é fantástico. E isso é uma coisa ótima, porque isso inspira a todo mundo a olhar para o 1% e dizer que eu quero ser uma dessas pessoas. Eu vou lutar difícil para chegar até o topo. Isso é uma notícia fantástica. E, claro, eu aplaudo. O que pode ser errado com isso? Realmente? Sim, realmente. Então, alguém que vive em um dólar a dia na África está se levantando na manhã e dizendo que eu vou ser Bill Gates? Saiba sempre sobre o que você está falando, pois essa situação foi bem constrangedora, não é? Com certeza você pode nos dizer o que esse homem aqui estava pensando neste vídeo. Será que ele ficou impressionado? E este pobre comediante em cima do palco não sabia quem era o Zack Snyder, apenas um dos maiores diretores da atualidade? O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Você está ansioso quando eu asko você isso. Eu digo, o que você está falando? O que você está falando? Cada vez que eu vejo um estrangeiro, eles sempre me perguntam os sameis fucking perguntas. É tipo, hello? Quantas vezes eu consigo responder isso? Zack Snyder? O que? Realmente, ele deveria revisar sua base de dados e obter mais informações sobre cinema e filmes. Concordam comigo? Todos nós já tivemos aquele momento em que bebemos um pouquinho demais, não é? E acabamos esquecendo de algumas coisas. Embora não tenham sido bem filmados, como no caso deste homem aqui. Para quem gosta de um banho um pouco mais gelado que o normal, esse vídeo que mostraremos a seguir é perfeito para você. Mas será que você realmente se atreveria a se banhar aqui igual essa moça? Vai encarar esse mergulho mais do que gelado? Agora vejam só esse apresentador em um programa cotidiano com diversas pessoas presentes. Ele decidiu dar uma mordida em uma pimenta, sem saber se ela era realmente picante e se poderia dar uma mordida daquele tamanho de uma vez só. O resultado, vocês já devem até imaginar qual foi. Nunca façam isso, pode ser perigoso e constrangedor E este pobre apresentador que teve seu maior medo apresentado para que todo mundo visse em rede nacional E o susto dele foi grande O intuito inicial era ser uma conversa um pouco mais séria, mas algo saiu do controle Tente não rir com esses dois caras nesse vídeo Falando em susto, essa pobre apresentadora estava apenas tentando relatar um evento que estava acontecendo através de uma reportagem Até que levou um tremendo susto em rede nacional Confira Este homem estava apenas tentando conseguir seus 5 minutos de fama por meio do canal de TV da Fox Sports Onde estavam acontecendo os bastidores de um jogo Mas quando tentaram capturá-lo, pois estava atrapalhando a filmagem Vocês nem imaginam o que aconteceu Esta apresentadora simplesmente não conseguiu conter a risada no meio do programa em que estava apresentando Após passar na tela um vídeo engraçado de gatos durante o noticiário Você iria se conter? Esta apresentadora de televisão simplesmente tentou fazer uma reportagem em uma casa extremamente mal assombrada O que aconteceu lá, não dá para imaginar Veja só Com certeza ela não vai querer voltar a uma casa como essas tão cedo Às vezes no trabalho em casa, realizando o famoso home office Principalmente pensando nos dias atuais Alguns animais de estimação podem ser o nosso maior obstáculo para a realização das nossas obrigações cotidianas Como é o caso dessa moça com o seu felino Os noticiários adoram fazer alguns segmentos e reportagens específicas sobre os animais Sejam pets ou não Mas às vezes eles acabam ficando um pouco, talvez, muito, digamos, impacientes Como você verá agora o caso desse cachorro Ele certamente gostaria que o segmento dele começasse logo A arte pode ser na maioria das vezes extremamente subjetiva e talvez incompreendida Mas você pode sempre acabar se divertindo com ela de diversas maneiras e formas Como foi o caso dessa apresentadora aqui Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos Curta, compartilhe e siga o nosso canal Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos Não se esqueça de ativar as notificações para ser o próximo a próxima